Vem me encher, Espírito Santo vem me encher Fazendo esse louvor, o desejo do teu coração Ele vai te encher pra vencer, agora! Vem me encher, Espírito Santo vem me encher 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 Muitas vezes é tão difícil mandar pra frente Eu sei lágrimas de coração Que existe, olhar pra lá Vou acreditar que há futuro Que o melhor está por mim Mostra-lhe o meu passado É tempo de voar Que o melhor está por mim Mostra-lhe o meu passado O meu passado tem que encher A liberdade faz voar Sempre no ar, naquele do céu Vou olhar pra frente, nascer o ar O meu passado tem que encher A liberdade faz voar Sempre no ar, naquele do céu Vou olhar pra frente, nascer o ar Animais de coração Que existe, olhar pra lá Vou acreditar que há futuro Que o melhor está por mim O meu passado tem que encher O meu passado tem que encher A liberdade faz voar Sempre no ar, naquele do céu Vou olhar pra frente, nascer o ar O meu passado tem que encher O meu passado tem que encher A liberdade faz voar Sempre no ar, naquele do céu Eu vou olhar pra frente, nascer o ar, naquele do céu Por isso não se encher Por isso não se encher Espírito Santo Vem me encher Tua liberdade me faz voar Sempre no ar, naquele do céu Solta o ar, naquele do céu Agora o Senhor, que as mãos aqui Encher o Senhor O que eu passar por mim Te encher Uh incher Não se encher O meu passado tem que encher E a qualidade faz voar Sempre no ar, naquele do céu Por isso não se encher A verdade El患 Deus tem que encher O que o Senhor é Exo Deus tem que encher Ele tem que encher Ele nos faz com Ele nos fez Ele nos faz com Ele nos fez Ele nos faz com quem está recebendo Compostão especial do Senhor Recebem o nome de Jesus Recebem a sua família Recebam o seu trabalho Recebam o seu ministério Ao Santo Espírito Santo Receba e com o Jesus Aleluia, aplausos, Senhor Aleluia Santo, eu estou no nome de Senhor Olha lá, Jesus Aleluia, aplausos, Senhor Santo, eu estou no nome de Deus Amém, 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 amém 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 Amém. 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 Aleluia!